Este ano, a Ótica Vida Linda completou 10 anos anunciando aqui no Povo na TV. E durante esse tempo, muita gente passou pela Ótica Vida Linda. Eu fui lá pessoalmente pra parabenizar o coraçãozinho de manteiga o Valdeci, conversei um pouco com a equipe pra saber das histórias dessa Ótica, que já faz parte da história desse programa e também da tradição aqui em Campo Grande. Vamos ver. Eu sou vitrine agora aqui, olha, na Ótica Vida Linda, atenção que eu vou pular. Rapaz, eu lembro que essa loja era piquititinha, era um botequinho, um bolichim. Agora tá assim, grandona, bonitona, Ótica Vida Linda. A gente veio aqui porque tem 10 anos de história dessa Ótica, que aqui é energia, que é força, olha só. Bom dia, boa tarde. Boa tarde. Tales, 10 anos no Povo na TV, muita coisa aconteceu. Nossa, é só coisa boa, Tata, sem comentário, é só energia boa. Vamos contar um pouquinho pra quem tá em casa? Vamos contar. Histórias não faltam. O Roberto, que é gerente da Ótica Vida Linda, lembra de muitas coisas emocionantes, né Roberto? É verdade, Tata. Vários momentos de importância que nós passamos aqui na loja, inclusive uma menina que ela tem uma necessidade especial, e ela é super fã do programa e sua também. E aí ela veio sempre fazer o óculos aqui. Sempre fazer o óculos aqui por conta do Tata e do Povo na TV. E você colocou uma foto dela no mural. Coloquei uma foto dela no mural aqui da loja, porque ela é muito especial e representa muito pra nós o que a Vida Linda tem a oferecer. Olha a primeira propaganda do Valdeci, da Ótica Vida Linda, na televisão. É essa aqui, Valdeci? Tata do céu. Eu tava mais tremendo do que, sabe o quê? Eu tava tremendo demais, Tata. Tava nervoso. Muito nervoso. Foi o meu primeiro dia lá e, graças a Deus, já fizemos várias merchanadas, Tata. Vamos ver como é que foi o primeiro dia. Trabalhamos com todos os óculos nacionais importados, com várias marcas de lentes também. Com várias marcas de lentes também, de diversas marcas. Qualidade no atendimento, simplicidade, né? Parcelamos em várias vezes no cartão de crédito também, né? Então pode falar da Ótica Vida aí. Então, a gente tá ali na Avenida Mato Grosso, 246, em frente ao Colégio Dom Bosco, né? Bem facinho o acesso ali, tem o estacionamento gratuito do lado da Ótica. Você vai lá, faz seu orçamento, liga pra gente, agenda sua consulta lá com a gente. Meu nome é Valdeci, eu sou proprietário da Ótica. A gente tem um atendimento muito bom mesmo, variedade de marcas e de um bom atendimento pra vocês. Primeiramente, eu orei muito a Deus, busquei muito a Deus em oração e me mostrou lá, cara. Eu fui e a primeira vez que eu fui fazer a marchanda, tá? Graças a Deus, no mesmo dia, já comecei a vender o topo que eu vendia num dia normal. Uma coisa que chama atenção é que você sempre fez questão de cobrar um preço que coubesse no bolso do cidadão, né? Daquele pessoal mais popular, você nunca virou as costas pra esse povo. Você sempre faz questão de dar aquele desconto, por isso eu te apelidei de coração de manteiga. É assim ainda, Valdeci? É assim ainda, tá? Continuo do mesmo jeito. Você lembra aquela promoção dos 100 reais que eu lancei no seu programa? Promoção famosa, 100 reais, 4 graus, monofocal, esférico, mais armação de metal. Eu ganhava, sabe quanto? 10 reais, não ganhava nada. Você ganhava 10 reais. 10 reais, então o negócio era fazer óculos pro povo. Atender o povo e a Ótica ficar conhecida, né? A Ótica Vida ainda ficou conhecida já no Mato Grosso do Sul, no Brasil, né? Tem alguma história que você lembra de curiosidade, de algum dia que você apareceu na televisão, alguma coisa que aconteceu aqui na Ótica? Nossa, são várias. Todo dia tem uma história diferente. Esse dia eu vi uma cliente aqui, ela é de Bela Vista. Até eu te mandei aquele vídeo, né? Ela falou que trabalhou pra tua mãe. Vamos pegar o vídeo dessa dona que visitou aqui o Valdeci e vamos mostrar. De Bela Vista, olha só. Tô de Bela Vista. A senhora trabalhou com quem lá? Com a dona Ilda. Quem que é a dona Ilda? A mãe do Tatá. Esse é o cavalo. Tá vendo? O Tatá era ardeiro, ia subir nos pés de mãe. Quando eu abri a loja aqui, aqui na frente da loja era cheio de pessoas que dormiam aqui na rua. E eu chegava de manhã às 7 horas, 6 e meia da manhã, e eu falava assim, o senhor me dá licença que eu vou abrir minha loja. Aí eles olhavam assim pra mim e falavam, ô meu filho, você não faz um cafezinho pra mim? Eu faço um cafezinho pro senhor. Aí minha esposa fazia o café, eu ia lá fora, dava o café pra eles. São poucos que fazem assim. Às vezes um empresário abre uma indústria, uma loja, um comércio, mas não se apega em detalhes. A prioridade é o atendimento. Valdeci, meus parabéns. Você é um guerreiro, você é um vencedor e você é um exemplo pra quem quer empreender, pra quem quer vencer. Na tua atitude, no teu coração. E a gente aqui, em nome do povo na TV do SBT-MS, a gente quer te parabenizar e te agradecer por esses 10 anos de vida linda, de ótica vida linda no povo na TV. Olha, eu agradeço a Deus primeiramente, agradeço a equipe do SBT inteira, desde o Maurício até a zeladora lá, todos, né? Porque o carinho que vocês têm pelos seus clientes e amigos é fantástico. É, meu amigo, a gente só tem a agradecer mesmo, a palavra é gratidão. E, é claro, o programa está aberto sempre para aqueles que querem ter lucratividade além de um limite de expectativa. Porque quem anuncia aqui, e você vê, nós estamos com o horário reduzido hoje, nós estamos aí com menos de uma hora de programa, são 18 merchandises hoje? 18 merchandises hoje, num programa de 50 minutos. Ou seja, isso é totalmente extraordinário no Brasil. Nosso programa é referência no Brasil, por quê? Temos uma audiência diferente, temos aqui uma proposta diferente e entregamos com o coração. E quando você faz com o coração, a chance de erro é bem menor.